A expectativa sua para a Copa de Neuvete de Ciclismo? Estou treinando muito para ver se consigo um bom resultado lá. Já vi uma treinando há vários tempos. E se Deus quiser vai dar tudo certo lá. Vai ser muito difícil, mas vou fazer de tudo para conseguir a medalha para o Rio Grande do Novo. Você acredita que dentro dessa concorrência vai ter muita gente forte na concorrência por essa competição? Com certeza, vai ter muita gente, tem muita gente do meu nível. Mas eu estou preparado e se Deus quiser vai dar tudo certo para mim lá. Se Deus quiser vai ter uma chance de ganhá-la. Conta um pouco sobre o Gabriel, ele já é experiente no ciclismo, já tem uma bagagem entre as competições? É um pouco. Comecei o ano passado correndo de mountain bike. Aí corri muito de mountain bike. Aí esse ano eu passei para a Magreta. Aí comecei a correr, os campeonatos, com pouca experiência. E fui cada vez chegando melhor colocado. E de uns quatro meses para cá eu comecei a pegar já mais experiência. E sempre estou me dando bem em todas as corridas. Todas as corridas que eu vou, eu subo no pódio. E é isso aí.